Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vai assistir este vídeo. Estamos aqui com a família do malogrado Manuel Mambo, um artista de renome que vem do distrito de Ubuze e que conseguiu triunfar em toda a província, tanto como aqui no centro. Decidimos homenageá-lo pelos grandes feitos que ele fez como artista. Boa tarde, como são? Boa tarde, não sei a ti como está. Estamos bem. Pôde-se apresentar antes? Eu chamo-me Vasco Manuel Jó e essa aqui é minha irmã Xiba Manuel Jó. Qual a relação que tinham com o falecido Manuel Mambo? Nós somos o filho dele. Quantos anos tem e se estão a estudar ou não? Eu tenho 17 anos e ela tem 9 anos. Estão a estudar? Sim. E como tem sido a vossa vida depois da perda do pai? Quais são os desafios que tem encontrado? Sempre o sofrimento. E se não fazer pescado, eu não vou ter nada. Ninguém que me ajuda aqui em casa se não é minha mãe. A mãe também não trabalha? Não, não trabalha. Qual seria o apelo a dar a todos aqueles que eram e são fãs ou amantes daquilo que foi grande artista, o seu pai Manuel Mambo? Qual seria o apelo a dar? Eu penso o apoio de casa e penso o apoio de câmbio do meu pai e penso o apoio de cadernos na escola. Isso quer dizer que desde 2014, que perdeu a vida, nada se fez no cemiteiro? Nada. Está assim de qualquer maneira? Sim. E para ter cadernos, para ter material escolar, tem sido um grande desafio? Um grande desafio mesmo. Nem para pôr algo no prato dia a dia, como tem sido esse desafio? É preciso fazer pescado. Quais são os pescados que normalmente é efetuado? Isso achar na machamba, às vezes sou convidado também e ser ajudante da obra. Mais uma vez, agora estamos com a viúva do nosso malogrado artista Manuel Mambo. Gostaria de saber quais são os desafios que ela tem tido para conseguir manter a vida desses meninos. Boa tarde. Boa tarde. Zina, de moiane. Zina, de katijanuru. De moiane, para Manuel Mambo. Manuel Mambo, mamnango. Agora mãe, como tem sido viver com as crianças e não trabalhando e para todos os dias pôr alguma coisa na mesa para comer? Antes, eu já tive, às vezes, quando eu tive uma busca de jangu, às vezes, eu já tive um ano, por assim, não tinha lugar. Agora, basta de noite, tem muito tempo, de ocupar de jangu, não tinha isso. E aí, como tem sido viver com as crianças? Deixe, para que eu tinha tido para a gente, em 2014, o que você já fez com as crianças? É, não, não tinha tempo, de ocupar de jangu. Agora, se a gente tem que aprender, eu já não aprendi. Eu já aprendi, 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 eu já aprendi. E eu já aprendi, eu já aprendi, eu já aprendi, eu já aprendi. Eu já aprendi. A gente tem que cuidar com a escola a vana, caderno, no hongos, eu se mirava, no Pocovata, atina, nem jogou ratina. Esse é o apelo da viúva, que precisa de apoio de material escolar, onde dormir e alguma alimentação, porque tem sido o desafio, dia após dia, sustentar essas crianças. Vamos apoiar mais uma vez, vamos nos solidarizar e sermos mais humanos, porque a vida é curta e precisamos de fazer coisa boa. Muito obrigado. Obrigado.